O árbitro, Bruno Mezenga, comeu para a bola, perna esquerda, lá dentro, ele então para o Cajá de Letras, para o Felipe, dominou, bateu, golaço, gol, nada, o Felipe Marques Saiu do Ian Pico, ele também do Malu, que molou para o Mezenga, dentro da área, bateu para o gol, levantou a cabeça, fez o cruzamento, bola perigosa, um toque de cabeça, Felipe Marques olhou para a área, fez o cruzamento, Mezenga já, gol, aqui tem o Everton Brito, tocou para trás, Anoncelo, rolou, chute para o gol, tá lindo, boa bola para o Igor Fernandes, o cruzamento vai sair, o quinto, gol! Vamos ver essa bola que salveu, a chance do Felipe, rolou para trás para o Mezenga, golaço, tá já, elevação na área, bem em cima, olha a chegada, bateu, golaço, gol da Ferroviaia! E o Felipe Marques, ela bem centrada, cruzamento, o que é no marco, emendou a labiltro! O time da Ferroviaia, vem a bola do Igor, rolou para trás, gol! Atrás é o Xandão que vem para a cobrança do Xandão! Gol! O Felipe Marques estica a cabeça, a bola para o Cajá, Cajá faz cruzamento, o segundo pão, Mezenga! Gol! Diogo Mateus, de primeira para o Xandão, o Marais fez besteira, Mezenga bate para o gol, que passou, entrou, gol! Fez o gol, primeiro gol do São Paulo, no Clássico contra o Corinthians. Bruno Mezenga, bom passe, Anderson Rosa, cara a cara, saiu o goleiro, Anderson! Renato Cajá, correu para a bola, bateu direto, um palácio lá dentro! Gol! Gol da Ferroviaia! E aconteceu de novo, meu garoto! Dessa vez eu não prometi nada, Renato Cajá soltou a mão, de muito longe! A Sara do Rogério é na direção do Buzo e o Luiz fazendo uma grande defesa, na volta Júlio Vitor! O Felipe jogar pelo meio, e aí mais uma vez vem até o Robiara, bolão do Rogério, para o Júlio Vitor, pedalou, bateu para o meio, o toque! O Robiara, Igor, rolou para o Anderson, devolução para o Igor, é ótima! Gol! A Tamporiza, partiu Cajá! Gol! Chama o Diogo, o Matheus, acelera Diogo por dentro, o bolão para o Mezenga! Gol! Do Ateneiro no Campeonato! E aí? Não.